Oi, oi, oi! Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu estou na nossa Rene do Rio Sul. Vou começar o vídeo aqui. Depois vocês vão ver alguns takes da loja lá de Niterói, tá? Do provador que eu gravei uns três looks lá semana passada e deixei para colocar com esse vídeo de hoje, tá? Então não reparem. Vai começar aqui, no meio vai para lá e depois eu retorno para cá. Mas é isso, gente, porque já vou aproveitando, né, e otimizando meu trabalho aqui e mostrando todos os looks que tem que mostrar. Chegou novidade aqui, vou mostrar meu lookinho e a gente começa. Estou com esse look aqui, todo um half-white, saia, saia da C&A e top com flor da Riachuelo. O cintinho é daqui da Rene e a sandália também. Rasteirinha que eu não tiro do pé, vocês já estão até cansadas de ver essa rasteirinha, não é verdade? Mas ela é tão confortável que eu não tiro mesmo do pé. Bora começar. E simbora para o primeiro look arrasador, gente, para começar com o pé direito. Hoje vai ter muita roupa bonita. Olha só esse conjunto, novidade da Cortelli, formado de um blazer com essa faixa, com detalhe todo no branco, tanto lá na calça como no blazer. O blazer eu peguei no número 42, ficou ótimo, pode usar aberto, pode usar fechado. Eu coloquei fechadinho para vocês terem uma noção de como ele é bonito acinturado, até por causa do efeito mesmo do branco, né, da faixa, do bolso. É um blazer de... é uma alfaiataria, uma viscose bem corpada. E o blazer eu peguei mais uma vez, para lembrar aí, no número 42. Ele cobre o quadril, é alongado, só tem na versão preta, tá? A calça ficou perfeita, peguei na 40. Ela vestiu super bem, só ficou grande aí, mas eu usaria com salto, não faria a barra para não tirar a beleza. E até no bolso tem o branquinho, o viés branco. Gente, ela é muito linda. É uma pantalona, assim, bem confortável. O botão é de primeira também. Eu amei, amei essa calça. E os preços. Como eu estou aqui sem o top, eu não quero me movimentar muito para não dar brecha. Mas eu vou falar os preços, tanto da calça, como do blaze no próximo look, tá bom? Calminha aí, 40, 42 os preços no próximo. É isso, aprovadíssimo. Tem ombreira, tá? Eu vou deixar as minhas medidas aí para vocês no box de descrição. Bora para o próximo. E agora, atendendo o pedido de seguidora. Ela pediu para experimentar esse vestido vermelho da Blue Steel, de lese. Ele é bem fresquinho, uma delícia. O vermelho tá bem bonito, o lese tá com aquele trabalho bem bonito também. Forradinho tá, tecido de algodão. Ele tem esse V aqui bem aberto, alcinha bem fininha. E aconselho a usar aí com um top, né? Com um top, com alguma coisa assim, para não ficar aparecendo. Porque ele é bem decotado mesmo. E olha que eu ajustei bem a alça. Peguei no M, vestiu bem. Atrás ele não tem lastex, não precisa. Porque também tem um elástico aqui embaixo do busto. Ele bate aí no joelho. Achei um tamanho bom. Eu tenho 1,58. E ele está custando R$ 179,90. E eu não esqueci dos preços. Dos preços aqui que eu tô devendo para vocês. Vamos lá. Preço da calça. R$ 239,90. Preço do blazer R$ 359,90. Não é? Então, promessa, paga aí. Eu prometi mostrar os preços. Estou mostrando. Esse daqui também tá super aprovado. Partimos para o próximo. E me pediram para vestir o vestido do golfinho, gente. Da Blue Steel. É um vestido muito bonito. Porém, não me agrada porque ele tem muita pele amostra. O modelo dele deixa, sabe, as costas inteiras amostra. E a lateral também do corpo. Que eu não gosto da minha lateral porque eu tenho gordurinha. E eu não tenho um tronco muito grande, assim. Não é um tronco bonitão, assim, de se ver. Porque eu sou mais encurtada. Então, não gostei. Mas o vestido em si é muito lindo. A estampa nem se fala. E ele é de linho, que é o tecido, assim, que eu mais gosto. Ele é realmente muito bonito. Olha só. A estampa dele é maravilhosa. É peixe, ou golfinho, ou baleia, eu não sei. Ele é um longo. Esse é o M, tá vendo? Nem me esticando toda. Eu gosto, sabe? Mas essa parte é bonita. Essa daqui da frente também é muito linda. Tem um franzido. Como é que é o nome disso? Eu até esqueci. Tô tão assim envergonhada. Tem umas pregas aqui costuradinhas, não é? Vou ficar aqui pra vocês não verem os meus bancos. Mas é isso, gente. Ele é bonito pra quem não tem, assim, nenhum problema com pele à mostra, tá? É como se fosse um boucher e uma saia. Vou até de longe. De longe fica menos pior, tá? É isso. Vamos ao preço dele. Aquela história, né? Missão dada, missão cumprida. E como foi mais de duas pessoas que me pediram, eu resolvi mostrar. Deixa eu ver o preço dele. R$199,90. Ele tem alça regulável, tá? Mas é isso. É bonito. Para as meninas aí que tem isso daqui, ó. Nota 10. Vamos pro próximo. Esse vestido eu já trouxe. Eu experimentei ele no Leblon. Porém, lá só tinha o G. E na época, faz um mês atrás, não tinha o link. Agora ele foi pro site. Ele tem link. Foi pro site, foi pro próprio IP. Ele tem o link e eu trouxe o M, que é o meu tamanho normal. Então, é esse daqui, ó. Agora sim, ele ficou legal. Eu lembro que vocês me pediram muito o link desse vestido. Tá 30 dias atrás. E quando eu não respondo nada, quando eu falo, é porque não tem, gente. Então, agora eu espero que não tenha esgotado. Porque ele já tá no site, já tem uns 4 dias. Espero que não tenha esgotado. Mas se eu, se tiver, eu vou deixar aí pra vocês, tá bom? E aconselho levar mesmo o M pra quem é das minhas medidas, porque ele é bem, ele é bem tranquilo. Ele é bem larguinho mesmo. Ele é de léssia e tem tipo uma camisolinha, um fogo por dentro, tá? Ó. Sim, será que eu levantei demais? Não, foi a sombra. É isso. R$ 239,90 o preço dele. Ele é da Marfino. Mostrar de pertinho, mais de uma vez. Ele é muito bonito mesmo. Muito bonito. É uma chemise aí no joelho. Ótima pro verão. Bora pro próximo. Agora, novidade da Cortelli, gente. Que vestido lindo. Esse sim, é maravilhoso, hein? E tem vermelho e branco. Bem natalino, não é? Quem gosta de estampa, é uma estampa bem grande, porém, é uma estampa elegante, digamos assim. Eu gostei bastante dessa estampa. Gostei da costura aqui. E atrás ficou bonito. Valorizou aí atrás. Ele é fechadinho. Tecido de linho, tá? Zíper na lateral. Peguei no M. Tá R$ 179,90. Um precinho bem ok. Para um vestido assim, não é? Já de Natal, gente. Vestido de Natal. Com a sandália ficou perfeito, não é? E eu amei. Muito lindo. Pra confraternização de final de ano. Vocês que trabalham aí em empresas, que sempre fazem almoço, confraternização, ou mesmo de família, de grupo de família. E ó, esse daqui é maravilhoso. Tem um corte a vazer. Tecido é bem bom. Não é transparente, tá? Não tem forro. Mas também nem precisa. Gostei. Nota 10. Se tiver link, eu vou deixar aí pra vocês. Agora eu quero mostrar uma roupa pra vocês. Novidade da Marfino. Mas antes eu gostaria de pedir like, mãozinha pra cima. Se inscreva no canal se você ainda não fez isso. Manda um vídeo pra sua amiga que gosta da Rene. Gente, a Rene tava com 15% de desconto no site, no app, tá? Infelizmente, eu avisei na comunidade. Eu avisei até nos shorts daqui do YouTube. Avisei lá no... Aqui na comunidade do YouTube e na comunidade do WhatsApp. E avisei no Instagram. Só que esse desconto ia até 9 horas da manhã. Depois eles prorrogaram pra 2 horas da tarde. Quando eu chegar em casa já vai ser mais do que isso. Então esse vídeo só vai ser postado hoje à noite. Então muita gente ficou sem saber. Por isso que eu falo. Fique de olho aqui no YouTube, na comunidade, que eu sempre tô postando. E a Rene nessa Black Friday. A Rene e também as demais lojas. Elas costumam colocar essas promos rápido. Relâmpago. Às vezes é 24 horas. Às vezes nem é isso. Então é uma boa oportunidade aí pra quem tá com o carrinho cheio. Fechar. Com descontão aí. Dessa vez foi 15%. Fique ligadinho em mim. Quem puder entrar. Me seguir no Instagram. Baixe o Instagram. Instagram é gratuito. E lá eu tô sempre lá conversando com vocês. Vale a pena vocês entrarem e acompanharem no Instagram. Eu deixo o link do Instagram aí embaixo pra vocês. Quem quer aproveitar a Black é bom entrar no Instagram. Vamos lá. Esse conjunto da Marfino. Novidade em malha. Olha só. Esse colete eu peguei no pé. Ele ficou meio aberto aqui. Tá vendo? Eu não gosto. Eu gosto quando fica fechadinho. Porém ele ficou aqui bem... Bem legal. Então... Eu acho que eu usaria ele mais aberto. Aqui eu botei de volta a minha blusa da Riachuelo. Porque eu não trouxe a blusinha por dentro. Pra botar por dentro. O que vocês acham? Ele aberto. Porque o elástico puxa ele lá pra trás. Tá vendo? Eu acho que... Apesar daqui ter ficado bom. Ele ser um tecido de malha estica. Como ele tem essa parte aqui que me incomodou. Que ficou aberto aqui. Eu levarei o M. Tá bom? Então aí fica a critério de vocês. Ele não ficou ruim. O pé não ficou ruim. Mas... Quem também não gosta de ficar esse vão aqui. Aí vocês verem aí com vocês. Tá? Mas a princípio ele ficou bom. O pé. Vamos falar da calça? Ah, esqueci do preço. Vamos falar o preço primeiro. Depois a gente fala da calça. R$179,90 é o preço do colete. Ele é de malha. Mais uma vez. Tem um tom de beige. Igualzinho ao da calça. Também de malha. Mar fino. Número 40. É uma pantalona. Essa tem que fazer barra. Não tem jeito. Eu gostei desse botãozão aqui. Grandão. Cintura mega alta. É transparente sim. Tem que usar aí com a bermuda da Trifil. Tá? Mas ela é bonita. E confortável que só. Uma delícia. Malha, né gente? Gostei do conjunto. Não vou negar. E é isso. Vou deixar o link se tiver no site pra vocês. Partimos pro próximo. E mais um pedido de seguidor atendido. Esse vestidinho aqui maravilhoso. Se eu não me engano ele é da Marfino. Deixa eu ver. É Marfino, não é? Marfino M. Peguei no M. R$199,90. É um vestido de viscose com botãozinho. Aquele botãozinho de noiva. E ele tem aqui um detalhe bem bonito. Uma... Um S, não é? A manguinha mais ampla. Um sino. E ele bem soltinho. É o estilo dele. Super confortável. Ele fica bonito aí atrás. Ele é todo fechadinho aí atrás. Mas eu gostei. Tem dele na versão verde lima, tá? E ele tem forro. Bate aí... O forro é de algodão. Mas ele em si bateu aí no meu joelho. Tá? Cobriu o joelho. Gostei com a sandalinha. Ah, muito lindinho. Gostei. É... Ideal pro verão aí. Pra dias de sol. Dias de calor. Vocês que gostam de uma... De um vestido com manga. Esse é super recomendo. R$199,99. E vou deixar o link dele aí pra vocês. Bora pro próximo. E sim, bora para o último look. Vestido da Blue Steel Novidade de Linho. Gente, ele não me vestiu bem não, tá? Eu acho que ele ficaria melhor numa menina muito alta. Muito mesmo. Porque olha só. Ele ficou arrastando. E aqui eu não gostei desse detalhe do... Eu achei bonito. Mas na prática, na prática eu não gostei não. Vou ser sincera aqui pra vocês. Não compraria. Mas ele tem... De longe assim, sabe? Ele é bonito. Ele é bonito. Mas na prática não gostei. Não me vestiu bem. Mas a estampa tá bonita. Eu peguei o M... O P. Vocês vão me perguntar. Ah, pego o P. Mas o P vai ficar apertado no busto. Pra mim teria que ser o M mesmo. Gente, isso daqui fica parecendo até... O meu shortinho aqui da Trifil. Aí não dá certo pra mim não. Eu tenho pouco... Tronco... É um vestido pra menina alta. De um metro e sessenta e cinco pra cima. Aí ele vai ficar bonito. Tá? Mas ele é linho, confortável. Você que é autônomo se joga que ele vai vestir bem. Muito obrigada pela companhia de todas vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Vou deixar os links aí. Qualquer coisa é só me perguntar. Beijo. Tchau.